Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês e o David Jones, vamos para o notícias de hoje Olha só hein, o Devolver Direct foi confirmado para dia 11 de julho Galera, o que é Devolver Direct? Para quem não conhece, existe uma empresa chamada Devolver Digital que é muito popular, muito famosa E eles publicam jogos indie, muitos E são jogos do caralho, tá? Desculpa o palavreado, mas assim, a Devolver tem muito jogo bom, muito jogo bom E todo ano eles fazem uma apresentação na E3, que normalmente é uma apresentação muito bem-humorada E assim, a Devolver gosta de loucuras, né? A gente sabe que tanto no seu jogo quanto nas suas apresentações E confirmaram que vão transmitir na Twitch dia 11 de julho para quem quiser ver E legal, essas apresentações sempre, né? Sempre fazem, todo ano, na época da E3 Eu sempre vou lá na Devolver, na E3, quando a gente podia ir, Los Angeles e tal Agora, né? Estão em casa E eles sempre trazem jogos novos interessantes, né? Então vamos ver o que eles vão trazer aí dia 11 E agora, falando em indie, a Sony fez um negócio que, na minha opinião, deveria ter feito Há muito tempo, tá? Em questão, tipo assim, aos trancos e barrancos A Sony e Playstation vão tentando melhorar a sua comunicação Né? Que, assim, quando o Playstation 4 foi lançado, a comunicação da Sony estava ótima Falando bem com os consumidores, não sei o que De repente, faz uns dois anos que despencou pro zero a comunicação deles E eles têm mandado mensagens muito confusas pros seus fãs e pra mídia, né? E uma das coisas que eu já cansei de falar É que eles fazem os eventos deles E enchem com um monte de jogo indie que ninguém conhece Prejudicando a experiência de quem assiste Porque quando a Sony, que faz pouquíssimos eventos, mostra quase nada Quando vai fazer, a galera tá esperando só a bomba E eles vão, por exemplo, o evento que foi mostrado no Playstation 5 Eu gostei do evento, achei um bom evento Mas teve um monte de jogo nada a ver que ninguém conhecia Pequenos que, pra mim, não cabia naquela apresentação E agora, finalmente, a Sony anunciou, né? Uma iniciativa chamada Playstation Indies Com a Playstation Indies, esperamos destacar e apoiar os melhores Entre os melhores dos jogos indie sendo publicados para o Playstation E a comunidade indie como um todo Lembrando que o Yoshida, Shoe Yoshida O cara que foi responsável por anos pelos estúdios do Playstation Ele era o presidente de todos os estúdios É o cara que é muito importante pra Sony Fez os exclusivos da Sony aí chegarem ao patamar que estão agora Ele saiu, ele não é mais o presidente dos estúdios E agora ele saiu pra uma iniciativa indie A gente sabia disso, que ele ia lidar com os indies do Playstation E agora tá sendo revelado esse projeto finalmente Aqui, ó O nosso objetivo é tornar o Playstation o melhor lugar pra se desenvolver Encontrar e jogar novos jogos indie Falou, ao longo dos dias A Sony revelará novos conteúdos, trailers e detalhes Sobre nove jogos independentes que estarão disponíveis em seus consoles Né? E aí, eu acredito que com essa marca agora Playstation Indies Eles consigam fazer a comunicação melhor E na hora de revelar Não, isso aqui é Playstation Indies e tal E separa uma coisa da outra Porque tudo tem a ver com as expectativas que você traz sobre os seus produtos E isso aqui eu acho que é bom pra, pelo menos, acertar nas expectativas Quando forem revelar alguma coisa E olha que bagulho bizarro Um estudante é preso no Japão Após ameaçar explodir a sede da Konami Olha isso Um estudante de 16 anos foi preso nessa quarta-feira Dia 1º de julho Em Tóquio, no Japão Sobre suspeita de ameaçar explodir a sede da Konami Segundo o site japonês Yomiuri As ameaças foram feitas entre dia 16 e 18 de junho Na sessão de comentários de uma loja de aplicativos De acordo com Mainichi O jogo em questão seria o Pro Evolution Soccer Mobile Aí você me pergunta Gente O cara fez uma ameaça de bomba Por causa de Pro Evolution Soccer Mobile Pois é Aqui ó Abre aspas para o cara que foi preso Vou explodir a sede da Konami E vou matar as pessoas que trabalham na Konami A companhia afirmou Tomado novas medidas de segurança local Após a prisão Os estudantes teriam admitido as ameaças Alegando que foram motivados por um bug no jogo Que gerou problemas de conexão E levou a sua derrota em partidas Como no Japão não é brincadeira O cara faz uma parada dessa e vai preso Né Mas assim galera É Eu amo videogame Vocês sabem disso Jogo aqui há milhões de anos e tudo Mas até hoje tem gente que Sabe Que visão de mundo é essa cara Que o cara ameaça de morte pessoas Por causa de um bug no jogo de Celular ainda Gente Que isso cara Que loucura é essa Bom Vocês conhecem a Tencent Né A Tencent A Tencent A empresa chinesa Que Cara Me deixa em paz Tencent Um minuto A Tencent é dona de tudo Ela compra tudo Ela é dona do LoL Ela é dona aí do PUBG Ela é quase dona Total da Epic Games Eles são donos de tudo Fazem um zilhão de jogos Né Focado no mercado mobile Mas eles são donos da Supercell Eles também tem São quase donos da Supercell Esse cara compra tudo A Tencent é insana Tá E eles acabaram de anunciar Que Abriram o estúdio em Los Angeles Pra fazer o jogo AAA Ou seja Com pesado investimento E a Tencent tem dinheiro infinito Pro Playstation 5 Xbox Series X E seria um jogo do mundo aberto Olha aqui ó Aqui tá inclusive dizendo aqui ó A Tencent é a companhia Que tem uma fatia parcial Ou majoritária Em diversas companhias de jogos Incluindo a Riot Epic Activision Blizzard FanCon Supercell Miniclip É bizarro Na China A Tencent já vem lançando Seus próprios jogos E agora parece interessado Fazer o mesmo no ocidente Lançando a abertura De um estúdio de videogames Em Los Angeles Pra desenvolver títulos AAA Que são os títulos caros Pros consoles próxima geração O estúdio foi batizado De Lightspeed LA E será liderado Por Steve Martin Ex-diretor da Rockstar San Diego Ô louco hein É nome de peso Steve Martin vai desempenhar Aí do papel de produtor executivo E promete implementar Uma cultura livre de crunch Não acredito Mas ok O primeiro projeto do estúdio Está confirmado Como um jogo em mundo aberto Por Playstation 5 E Xbox Series X Cara isso aqui eu até gosto Até se a gente tem muito dinheiro Muito Infinito Então dá pra fazer um investimento Fazer uns jogos fodas Tomara que esse jogo aqui O chefe do bagulho É o ex-diretor Da Rockstar San Diego Rockstar San Diego é responsável Pelo Red Dead O que é o ex-diretor 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 Tchau.